Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. Deputados. O PCP sempre manifestou o seu acordo pela existência de uma tutela verdadeiramente administrativa relativamente às autarquias locais e que respeita a autonomia do poder local democrático. O PCP considera que a tutela administrativa permite mais autonomia, responsabilidade e transparência no poder local democrático e não aceitamos que se crie uma desconfiança e uma perseguição aos autarquias, contrariamente ao que muitos pretendem. Entendemos que a tutela administrativa deve, portanto, ser cada vez mais eficaz e transparente. Em relação à proposta que o Governo nos traz sobre a tutela administrativa, importa dizer o seguinte. A inclusão do setor empresarial local sobre esta mesma tutela, na nossa opinião, parece-nos positivo. Contudo, há um conjunto de novos aspectos que nos trazem algumas preocupações. Uma primeira preocupação prende-se com o artigo 3º sobre o conteúdo da tutela, no qual se acrescenta à realização de inspeções, equéritos e sindicâncias os pedidos de informação sobre determinados atos e contratos dos órgãos e serviços, passando a haver uma obrigatoriedade de prestação de resposta aos pedidos de informação da tutela. Parece-nos desadequado que o cumprimento de um pedido de informação tenha as mesmas consequências de uma atividade inspetiva de inquérito ou de sindicância. Um segundo aspecto refere-se ao artigo 8º, sobre a dissolução dos órgãos e perda de mandato. São introduzidos novas situações que poderão ter como sanção a perda de mandato, como, por exemplo, a não aplicação do sistema de avaliação de desempenho dos trabalhadores da administração pública, ao não cumprimento de obrigações definidas pela União Europeia. Entendemos que todos os autarcas e portugueses devem cumprir o quadro legal. Contudo, parece-nos despropositado que o seu não cumprimento tenha uma conversação a perda de mandato. A questão que se coloca é se um membro de governo, por não realizar a avaliação de desempenho dos respectivos trabalhadores, perde o seu mandato. Uma terceira preocupação é em relação ao artigo 11º-A, que prevê a suspensão de mandatos como medida de coação nas situações de acusação definitiva. No entanto, prevê ainda que o autarca pode ser suspenso, mas, se entender, pode manter o vencimento de base mensal, o que revela, na nossa opinião, alguma incongruência. A Constituição da República Portuguesa diz-nos que, pelo menos até uma primeira decisão, há a presunção de inocência. Não se compreende, portanto, esta proposta de suspender o mandato com base numa mera acusação, sem ter existido qualquer condenação. De um ponto de vista mais geral, a proposta que o Governo, que estamos a discutir hoje, esta proposta de Governo, propõe uma excessiva tutela administrativa, na nossa opinião. De qualquer modo, o PCP está disponível para aprofundar esta discussão em sete especialidades e contribuir com propostas concretas para melhorar a tutela administrativa. Disse.